Música 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 Vamos lá, hein? Monster Cross Sidewall Cross? Cross? O meu cara tá balançando a cabeça ali, tá dançando Clois Clois, 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 Clois Clois, Clois, Clois Mota Clois Que isso, cara? Que isso Ah não, já, já, já Caraca Caraca Nossa! Corrida de libereto eu sempre gosto É o caminhão das piruletas, cara Ele só fica rodando, putz merda, carro ruim do caralho Para de falar dele assim É, ele tem sentimento. Foda-se, 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 foda-se. Avestro? Avestro? A gente vai fazer o All Ride de Libereto, é isso mesmo? Eu fiz embrazado. Foda-se. Como sou eu? Sua mãe sabe, cara? Caralho, cara. Mas tá tudo torto aqui, socorro. Quem que tá na minha frente? O clone? So-co- aaaaah, dislike. Tem outro All Ride. O clone deu mole, o clone deu mole. Caralho. Seria eu o primeiro? Muito cedo, hein, Zergia, muito cedo. Seria? Seria? Vai, 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 opa! Peguei o primeiro All Ride. O All Ride eu fiz, o All Ride é mil. Caraca, nem eu fiz o All Ride. Primeiro All Ride, caraca, o Doc tem dois. Ah, não, eu não fiz o All Ride, esquece. Esse é All Ride. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Passou o primeiro lá. Ah, o Marcinho me passou, ah não. Oh, yeah, peguei dois All Ride, peguei dois All Ride. É, mais fácil. É, a segunda é bem mais fácil. Caraca, meu. O que foi, cara? Caraca, meu. Caraca, meu. Caraca, meu. Caraca, meu. Gostei. Gostou? Gostou? É mesmo, é? Caraca. Gente, é o meu personagem, vocês não podem falar do meu personagem. Aí eu tenho que representar. Caraca, moleque da moral. Represent. Represent. Jarvis. Jarvis? É uma Lama Duma? Ai, meu Deus. Ai, tem vários... Caraca, moleque. Esse All Ride aqui é bolado, hein? Caraca. Caraca, eles tão fazendo aqui. Nossa. Não, a ideia é boa. O problema é que esse carro... Porcaria. Oh, oh, oh. Bruno, sobrevive. Yes, yes. Já vi pirata. Nossa, tem mais um. Vai ser bem mais legal a gente fazer dissante isso aqui. Já tô até vendo. Cacete, o carro tá voando. Que isso? Alright, great. Que loucura. Eu tô em sétimo. Eu não posso perder essas coisas. Vai, vai, vai. Terceiro, já tô em quinto. Caralho, tem um monte. Nono, tá vendo? Sexto. Keitor, volta aqui. Cai mesmo, animal. Ah. Ah, cai também. Não, 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 não. Vida. Vai, vai, vai. Cai em cima do prédio, caralho. Oh yeah. Prédio? Tem prédio? Caralho, cara. Prédio que na verdade é casa. Burro. Foi, 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 foi. Nasceu Sertinho. Opa, oi. Sertinho. Meu Deus, esse carro é muito ruim. Deu-me livre. Sertinho. Meu Deus. Nasceu Sertinho. Vai. Ah, eu tô no fluxo. É o Bruno aí? Tô prendendo. Tô prendendo. Tô prendendo. Ah, duas voltas, Dr. Ray. Tu não fez isso? Croudinho! Ô, doctor, olha só. A regra é... Ô, doctor, a regra é... Eu vou te dizer a regra, tá? A regra é... A regra é clara. Acima de 4km, cê não bota duas voltas nunca. Mas não é acima de 4km. Tem certeza, cara? Tem, era 2. Cê tá falando sério? Eu tô falando sério. Ah, não! Cara, tem gente que não passou do primeiro bagulho do All Ride. Primeiro All Ride é agora, tem gente lá. Ah, caralho! Otávio Quarto, que merda! Ó, tá arado. É mesmo? Esse primeiro... Eu estava primeiro! Esse primeiro é de longe o mais difícil. É, de longe o mais difícil primeiro. Ah, cara, eu caí pra nono. Puta merda, cara. Ih, a Dilma é do regikit. Ih, Clevinho. Regikit, cara, tá bolado? Vamos restaurar isso aqui, que isso não vai dar certo. É, mas... Aquele é criador. É, mas... É, é criador, né? É aquela história, professor sabe fazer, mas não sabe... Não, é... Ih, rapaz. Sabe ensinar, mas não sabe fazer. É aquela história. Por isso que o Doctor é exceção, né, Doctor? Um pouquinho. Eu sou a exceção. O que que você falou, Doctor? Eu não tenho de nada. Eu sou a exceção. Ah, entendi. Que legal esse espanhol, hein? Vem comer um peixe aqui, cê me ensina. Tá. Ah, caralho, filha da puta nesse carro. Que camada do que... Puta que pariu. Ih, rapaz. Caralho, meu peixe tá rodando aqui. O Gabriel Peixe tá me olhando aqui. Que porra é essa? Que bom. Que bom. Nossa. Nossa. Tá em que posição, Doctor? Cego. Sentado? Cego. Cego. Cego? Segundo. Conta de luz. Conta de garra. Caralho. Quem da primeira essa merda? É meu Marcinho. É o Marcinho. É o Marcinho. É o Marcinho. Marcinho tá em primeiro. Marcinho lhe empurra. Eu passei ele. Eu passei. Serinho? É. Pô, sério? Eu não falo... É, deixa. Sai não! Meu Deus do céu. Opa! Pô, esse carro roda mais que a bailarina no faro, hein? É, rapaz. A bailarina no faro! Aí, DJ. Se não tivesse colocado duas voltas, ó. Viu o que que aconteceu? Oh, oh, oh. É, maluco. Corrida de recupera-saço isso aí. Entendi. Ah, não, cara. Não, cara. Recupera-sola. Não vou terminar aí último. Vou passar esse cara aqui. Eu tô fudido. Recupera-sola. Sai, sai. Não, não. Alguém disse. Recupera-sola. Ah, pô, saco. Recupera-saco. Como é que é o nome dele? Recupera-saco. Recupera-saco. Recupera-sola. 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 Que loucura, cara Toma picada fatal Que absurdo Ah, eu tava em primeiro, terminei em oitavo Porra, eu tava... Tava em primeiro, ficou 5 segundos em primeiro lugar Mentira, eu fiquei... Ah, primeira volta inteira em primeiro lugar Você é mentiroso, rapaz Ah, e terminei essa messa desgraça Agora faz a Edsonantes Muda pra moto lá, doctor Aê, agora vamos de Sanches, hein Yeah Ah, cara, por que que tá vindo a Sanches preta, cara? Tchante Você queria a laranjinha? Vai chorar? Lara, vou Tchante Vou ganhar a corrida e vou chorar Entendi, gostei Eu ganhei, já que tá o bichão A Enderboy Eu já roubei aqui por fora, tá ligado? Caraca Seria eu o primeiro? Morri Caralho Escorregou na banana Foi muito bom Escorregou na banana? Escorregou na banana? Ai, caralho Ah, não consegui Caralho, vai cabrinho se fudendo aqui Ah, merda Ai, cara, eu não consigo mais se fudendo Moleque, tu viu ele caindo, cara? Eu vi, eu vi, eu Moleque, não deu tempo dele completar a frase Caralho, ainda não consegui essa porra Vai fácil, vai fácil Sai da frente, tio Consegui, consegui Ou, ia, tchau Abre esse Tu botou uma ou duas voltas, o Doctor Ah, não tô conseguindo não, cara Tu botou uma ou duas voltas Duas Caralho, caiu Ah, caiu, já era Consegui Como assim? Como assim? Não entendi Ah não, todo mundo conseguiu Até o Bruno Espera com esse papo de até o Bruno Você não é o Igor Você é o Igor Exatamente Ah, droga Caralho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Sai que posição, André Jô Eu tô no fluxo aqui, terceiro Caralho Eu tô também, terceiro Décimo, terceiro Eu tô no primeiro, now, right Meu Deus Ai, cacete Ai, Serginho, Serginho Oi Já consegui o segundo, hein Foda-se, 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 foda-se Quase dei de cara num bagulho ali, que loucura Oh, 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 M da periferia, voando M da pera? M da pera M da pera Perífera? Caralho, o Ox está em primeiro ou o Ox? Eu não Ah, não É porque eu dei a volta aqui, sai daqui Caraca Ah, filha da puta, merda Eu suscito o diabo Eita mais Para de gritar, cara Eu vou tomar o seu cu, grito onde a gente quiser, a casa é minha Desculpa Desculpa Cara, olha só No All Rise eu perco a força, eu não subo Caralho, que filha da puta Ah, oh, é, agora fui Puta, merda Ai, mas eu acho que isso aqui Oh, oh, oh Opa Ainda, Bruno Ainda, Bruno Ainda, Bruno Doitavo Ah, não Caralho Tô vendo alguém aí à frente Vamos lá, aí no fluxo, aí no grau Caralho, o Dave tá em primeiro, eu tô atrás É, foi Pô, sério, eu que tu chegou aqui, Doctor? Não, não Cheguei, tipo, eu bati na gradezinha e caí Cara, tá ligado que pra passar de moto, ele tem um caminho especial Ah, é? Aham Coé, filha da puta, o Doctor me fodeu Moleque, o Doctor não vale nada, é muito sujo esse Doctor Ray, cara Ele caiu em cima de mim e matou Ele é muito sujo, cara, ele é muito sujo Aí tem esse Gabriel Peixe agora aqui Caralho, o Doctor Ray me fodeu, que filha da mulher Cara, foi sem querer Ah, foi sempre é sem querer, né, Doctor? Sempre é sem querer É um filho da puta esse Doctor Ray, cara, namorado Eu não acredito, tipo, um espaço mínimo Ah, foi o cara de malaga, mentira Mirou, ele tava de longe mirando, eu sei disso Eu sei disso, eu sei, eu sei Tá, então eu vou falar a verdade, eu mirei e aceitei porque eu sou bichão Entendi Ah, o Gabriel Peixe me fodeu Porra, Peixe Tomou uma discada do Gabriel Peixe, cara Porra, o Gabriel Peixe tá querendo me foder aqui, cara Ah, não, não Esse primeiro oróide é uma pica, mané Eu bati no perucinho, cara Ah, passei por cima do checkpoint, cara Ah, eu peguei essa merda, vai Ah, eu peguei também Vamos lá no fluxo, vem, no grau Sai da frente, Claudio André Ah Quase que você me ferrou, Serginho Ah, você me ferrou Ah, cara, por que que amou tudo errado? Ah, eu não peguei o primeiro checkpoint, cara, o que é isso? Mas pelo checkpoint é uma merda, né, ô, ô, a machista Eu acredito É, diga Diga Aí, pô Diga-se Cara, eu fico preso no anauride Não, mas todo mundo viu Claudio André vai no fluxo, eu vou meter tua cara no bagulho Todo mundo viu o que o Dr. E faz pra ganhar Todo mundo viu É, ele acabou de me bater também esse instrumento O que que ele faz pra ganhar? Eu nem sou uma ameaça Foi totalmente não intencional Aham Caraca, eu errei esse aqui, bicho, vai Ai Oh Que isso? Não, cara, não Mas se fodeu, se fodeu Ah, eu não quero falar nada não, mas eu tô vendo o Serginho É mesmo? Pô, mas você acha que isso é mérito, cara? Não, cara Tipo, pô Eu nunca fiz ninguém de retardatário É minha primeira vez Respeito aqui Entendi Ah, vai Ah Vai Ô Bruno, você quer ver eu te passar? Eu não vou dizer que é impossível Eu realmente acho que não é Caraca, que não foi esse Caralho, eu tava benzão O Dr. E acabou com a minha vida Cara, você acabou com a minha vida, Dr. Eu simplesmente meto a cara do anauride Foi mal Na moral, Dr. Na moral Eu nunca vou esquecer desse dia, cara Ih, rapaz Eu vou fazer você esquecer com o peixe Ah, entendi Eita Com o Gabriel Peixe? Caraca Eu não acredito Ah, não, cara Eu tinha passado por todo mundo A gente tava na moral Namorando? Tava namorando? Não, na moral Na beira do mar Ao sol? Na beira do mar Ah Ah Ah, tem um caminho aqui pra motinha Ah Agora que você descobriu? Como você é burro Não, mas não há anauride Terminei nesse caralho No quinto Eu tô aqui em décimo segundo Pelo menos não tô eu Meu Deus Meu Deus, que filha da puta Doctor Doctor Mas isso agrega A vários fatores Agrega valores Agrega o rei do camarote Se eu te vejo Na pista Na moral Eu acabo contigo Você não tá ligado Você não tá ligado Não entendeu Como assim não entender Porque ele pôs motos E limitou a Santos Eu também não sei Mas É o bichão É o bichão, exatamente Ô, Serginho Agora eu vou ter um papo franco com você Você acha que a gente gosta de você? Você ainda fica fazendo... Ah, tá Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Tchau, ha, ha, ha